Em reunião sobre o Seminário Regional sobre Drogas e Paz, que acontece na Câmara Municipal, com a presença de autoridades local e regional, um dos palestrantes, Neio Lúcio, falou com antecedência sobre os assuntos que estão sendo tratados no seminário e como o problema das drogas abrange a sociedade de forma ampla. Hoje o fenômeno da droga atinge todas as dimensões da sociedade, todos os setores, e principalmente nossas crianças e adolescentes. Então o seminário vem capacitando a sociedade, despertando a sociedade para o fenômeno da drogadição, seja nas drogas lícitas ou ilícitas, e falando também da prevenção do sistema, da política. A pauta sobre o debate está fundamentada pelo território local, por se tratar de uma cidade próxima à fronteira, onde o fluxo de droga é maior e acaba chegando com mais facilidade até as pessoas. Principalmente por ser de fronteira, porque tanto Ponce de Lacerda, Cáceres, Poconé, Livramento, que são municípios próximos aonde a organização criminosa utiliza para abastecer o mercado, então nada mais justo do que trazer para essa sociedade, para essa região, utilizando o consórcio regional onde congregam esses municípios, para trazer a fala, a pauta sobre o fenômeno que atinge a todos, porque a violência doméstica, o crime, a violência de trânsito, as famílias perdendo seus entes queridos, os jovens alcoolizados no crime sendo presos. Então nós estamos numa sociedade que perdendo nossos jovens, nossas crianças, e precisamos fazer alguma coisa. O governo do Estado, fortalecendo essa secretaria, traz para o bojo da sociedade a pauta para o debate. E aí nós precisamos ver o que é que Ponce de Lacerda, o que é que a região quer para a sua criança, para o seu adolescente e seu jovem. Agora é muito importante para que tenha êxito nesta campanha, a presença de todos os pais, filhos, a comunidade em geral. É, principalmente as lideranças comunitárias, os religiosos, as autoridades, os políticos, principalmente a gestão pública, porque o drama começa na família, estende pela comunidade, atinge toda a sociedade, passa a ser um fenômeno que atinge a todos, a política pública entra como uma parte legal do amparo da gestão pública junto ao cidadão, junto à sociedade. Mas para isso é preciso que os gestores, os políticos, as lideranças saibam como conduzir isso para contemplar no PPA, no Orçamento Público, as futuras ações que vão ser desenvolvidas. Neio fala também sobre as medidas que o município deve tomar em relação à prevenção e estruturação de programas que darão suporte necessário para o fim das drogas, na qual deve se tratar a raiz do problema. Olha, o município, com apoio do Estado, poderá estruturar a rede, a parceria, promover ações, estabelecer programas, buscar projetos, porque é preciso que... O que é que a criança precisa hoje? Escola, primeiro, família, a escola, as atividades extra-classe, as atividades artísticas, esportiva e cultural. Nós temos isso para oferecer? Porque se não tivermos, a droga oferece o dinheiro, oferece a camisa, oferece o tênis, oferece o boné, oferece o que ele precisa, oferece a proteção da gangue e o que a família, a sociedade e a gestão pública podem oferecer para proteger essas crianças. Isso nós precisamos sentar e discutir.